A operação, intitulada de Éfesus, contou com aproximadamente 100 policiais federais e militares, que cumpriram 27 mandados judiciais expedidos pela Primeira Vara Federal de Humuarama, na região noroeste do Paraná. O objetivo era desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte, depósito e comercialização de cigarros contrabandeados na região de fronteira com Paraguai. 20 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva foram expedidos em 5 cidades do noroeste do estado. A investigação durou cerca de 7 meses e durante este período a Polícia Federal conseguiu identificar inúmeros carregamentos de cigarros paraguaios relacionados a essa organização criminosa. Entre as cidades onde os mandados foram cumpridos estão Humuarama, Tambuara, Diamante do Norte, Cruzeiro do Oeste e Paranavaí. O material apreendido nas buscas será submetido à perícia e análise por parte da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Efusos, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que se dedicava à internalização, distribuição e transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai. A organização criminosa utilizava a cidade de Humuarama como uma espécie de entreposto logístico para a distribuição do cigarro. Na data de hoje, foi dado cumprimento a 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva. Ao longo das investigações, a Polícia Federal se deparou com um esquema de pagamento de propina dos contrabandistas à agência de segurança pública, de modo que, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Paraná, foi dado cumprimento a três mandados de busca em postos da Polícia Rodoviária Estadual, sendo eles o posto de Tambuara, de Diamante do Norte e de Cruzeiro do Oeste, e na residência de dois policiais militares. Em nota, a polícia disse que dois policiais foram afastados de suas funções e que não compactua com o desvio de conduta e que também colabora com as investigações.